A maior goleada da história do clássico pertence ao Atlético Mineiro, 9x2, sobre o até então Palestra Itália, 1927. Oito desses gols marcados pelo trio maldito, composto por Mário de Castro, Jairo e Said. Ô Leopoldo, na quinta-feira o Serginho me deu uma missão, achar o almanac do Cruzeiro com os 9x2. Está aqui o almanac do Cruzeiro. E como o Centro Atleticano de Memória faz um excelente trabalho de pesquisa com os jornais antigos, está aqui um telegrama que o Cruzeiro enviou para o Atlético após a vitória dos 9x2. Depois se você quiser até ler o texto, tem o nome dos funcionários do Cruzeiro que parabenizam o Galo pelos 9x2. Vamos ver se a gente acha algum vivo. Na página 15 do almanac está os 9x2, na página 40 tem 6x1 do Galo, na página 53 tem 6x2 do Galo, na página 30 tem 6x1 do Galo. O almanac do Cruzeiro, esporte clube 1921-2013. Vamos lá. O ano de 1927, o que aconteceu? O que aconteceu? 9x2 eu já ganhei. Confirmado, galera? Mas não é só isso. O ano de 1936, nós temos um jogo, em 1936, que foi este, 6x1. Está vendo? 6x1. Em 1942, nós temos também, em 1942, nós temos outro jogo de 6x1. Então, galera, essa é a verdadeira história. Muito obrigado. Por favor, por favor. Estou aqui hoje, entregando aos meus amigos, Thiago e Eduardo, famoso almanac do Cruzeiro. Por favor, abram aí, quero ver se está escrito. A aposta consiste no seguinte, custou aqui, R$ 44,90 cada um. Se na página, em alguma página, tiver um 9x2, que eles tanto negam, eles vão ter que pagar. E se não tiver, eles vão ganhar de presente esse lindo almanac do Cruzeiro. Vamos ver aqui. Não acho que não. Você acha que iria trazer isso? Vamos ver aqui. Me disseram que é na página 15, hein? Tem o Cruzeirense curioso aqui. Na página 15 tem o 9x2, na página 40 tem o 6x1 do Galo também. Então, eu posso fazer 9 e posso fazer 6. Por favor, por favor. Um zoom aqui, câmera menos. O que que quer dizer aqui? Olha aqui, filma aqui, por favor. Vamos aqui, vamos dar uma focada aqui. Opa, é que é uma foto. Opa, opa. 9x2 do Atlético. Por favor, abre na página 40. Na página 40. Na página 40. Vamos ver. Está esclarecido, está esclarecido. Tem um aí, velho. Tem um aí. Ó, página 40 aqui, ó. Com o 6x1 do Atlético também, gente. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. E aqui é Galo. E aí Amém. 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 Amém.